César, faz aquele óleo, tipo, monstros. Tá bom. Onde vivem? Já começou? Já. Monstros. Onde vivem? O que comem? Como se determinam os... César é um monstro. Ódio, cabine literária. Pô, não vale porque vídeo assim a gente não corta, né? Ah, não vai começar de novo. Vou começar de novo? Então vai, finge que tá começando de novo. Vou fingir que tô começando de novo, ó. Monstros. Onde vivem? Do que se alimentam? Quais são os caminhos narrativos que determinam aquelas pessoas que odiamos e aquelas que amamos? Hoje, no cabine literária. Agora deu certo. A gente queria gravar um vídeo pra comentar sobre os monstros da literatura e como é, o que determina o que é um monstro e o que não é um monstro. Sim, claro que quando você diz monstro, você tá dizendo, tipo, na questão narrativa e não um monstro em si. Mike Kozowski. Que, por exemplo, o Mike Kozowski é um monstro. Mas ele é fofo. Sim. Isso também é importante ser discutido, na verdade. Eu acho que uma coisa que é interessante a gente reparar a respeito de monstros é que, geralmente, quando tem um monstro na história, as características dele são... Ele é muito egocêntrico, ele é muito arrogante, tipo, ele quer resolver só o problema dele. Ele é muito individualista. Até nas narrativas mais recentes a respeito de fantasmas, espíritos, dá pra perceber... Começando pelo senso sentido. O que a gente descobre no decorrer do filme? Que o objetivo dos espíritos continuarem aqui é resolver as pendências deles. Ou seja, tipo, foda-se você, a sua vida. Resolve a minha pendência. Aí eu vou embora e paro de te atazenar. Sim. Entendeu? É muito isso. A minha visão de monstro é essa, tipo, do... Seria, tipo assim, a representação máxima do egocentrismo. Sim. Tipo, eu quero resolver o meu problema. Eu quero resolver a minha fome. Eu quero resolver a minha carência. Eu quero resolver as coisas... Tipo, a minha tristeza. É isso que o monstro faz. Ele resolve o problema dele. Quem é o monstro em A Bela e a Fera? Quem é o monstro em A Bela e a Fera? É o Gaston. Por causa disso, né? É, não, na verdade eu acho que são as pessoas, no geral, que julgam sem saber, enfim, sabe? É, vamos todo mundo lembrar que, apesar do Gaston visitar, tinha um monte de galera da Viva. Tinha uma galera. A Viva Má que pegou os fofinhos aí. É, foi. E outra, no livro, na verdade, o Gaston nem existe. O personagem que foi criado pro filme da Disney. É, pra criar um triângulo amoroso e tal. Não existe Gaston, existem as pessoas de lares que querem ir lá e bacar. Que a Fera quer o Gaston, na verdade. E é interessante, porque aí, nesse caso, a Fera, que seria o monstro, não é. Quem são os monstros são as pessoas. São as pessoas. Não, a Fera tá lá na dela, né? Não tá fazendo nada com ninguém, um pouco, que é lá. Se bem que, assim, ele, principalmente no começo, é assim, mas olha que engraçado. O autor, pelo menos no filme da Disney, né? A Fera tem características de monstro no começo da história, no começo da narrativa. Ele é egocentro, que ele resolveu o problema dele. Ele quer deixar de ser fera. Ele precisa que alguém case com ele, que ame ele. Alguém é custo, né? Que ele tem que descer o cacete. Não, mas quem é o contrário? Ele quer uma vida de reclusão. Não, mas o que ele quer é resolver o problema dele. Mas como que a gente começou a falar do lado do cara? Eles são os serventes. Ah, a Lúcia quer estragar toda a explicação. Não, mas... O que acontece? Os serventes conseguem convencer a Fera a deixar a Bela ficar livre no castelo usando a sua justificativa. Eles falam, Fera, acorda. Tipo, se ela ficar de boas e se apaixonar por você, aí todo mundo vai ficar feliz. Aí ele fala, ah, então beleza, então deixa ela aí. Porque por ele, ela realmente ia ficar na cela e tal. Mas convencem ele, né, pelo egocentrismo, convencem ele a deixar ela livre no castelo. Qual é o nome da Fera? Fera. Fera. Na verdade, ele no filme é muito mais bonito como Fera do que como pessoa. Ele é um príncipe, tipo... Ele é um príncipe ok, né? Mas isso no filme da Disney também, né? Também. Como... Não, mas a Fera do filme da Disney, eu acho mais Fera-ona mesmo. Sim. A Fera desse filme novo, ela é penteadinha, ela é bonita, sabe? Uma Fera apresentável, assim, muito bonito. A sua vida falou todo penteadinho. Eu achei que o penteado ia ter um brilho. Eu achei super bonito a Fera. Mas na verdade... Tinha aquele visual lenhador. É. Eu concordo com o Gabriel. A Fera tava lá na dela. Tipo, foi quando alguém foi cutucar ele lá, foi mexer no castelo dele, que ele quis pegar alguém pra resolver o problema dele. Mas ele não foi atrás de ninguém. Mas ele não é o único monstro da literatura e nem do mundo real, né? O que... Uma das coisas que a gente tava conversando antes, quando eu pensei em falar sobre isso, foi por causa dos ataques na Síria que aconteceram. E como a gente lê essa narrativa do mundo real de formas diferentes. Então, assim, algumas pessoas vão eleger o Bachar Al-Assad como, tipo, o vilão, porque ele tacou lá a bomba química. E, assim, isso é uma atitude deplorável, mas algumas pessoas vão falar assim, monstro. E aí, de repente, tipo, os Estados Unidos vão tentar construir uma narrativa de dizer assim, olha, tá vendo como ele é mal? Nós vamos combatê-los. E aí, os caras mandam 60 mísseis lá, que também, potencialmente, vão matar pessoas inocentes. Mas a gente não acha, porque a gente tá acostumado a ver os Estados Unidos salvando o dia em todos os filmes, desde Independence Day. Isso aí é péssimo. Mas na verdade, na verdade, é muito mais parecido com a narrativa de Godzilla vs. King Kong. Por quê? É um monstro contra outro. É um monstro contra outro, exatamente. O cara fala assim, eu sou monstro. Aí o outro fala, ó, eu sou monstro. Quer dizer, gente, não sou monstro, tá? Sou bonzinho. Ó, colocar uma máscara aqui, ó. Não sou monstro, tá, gente? Sou bonzinho. É, sou bonzinho, sou legal. Tipo, eu tenho 20 metros de altura, destruo prédios também, mas... Mas é por uma boa causa. Exato. É, eu acho que no fundo o que o Daniel falou faz todo sentido. O que caracteriza a monstruosidade é o egoísmo. Então, nesse sentido, a gente podia dizer que o Bentinho é meio monstruoso, assim. Sim. É, assim, existem características monstruosas em todas as pessoas. É. Se a gente for parar pra analisar... Mas se você quiser um exemplo bem fácil, eu considero a Dolores Umbridge muito mais monstruosa que o Voldemort. Dolores Umbridge é a pior personagem de Harry Potter. A gente sentiu muito mais raiva da Dolores do que a gente já mais sentiu do Voldemort. E ela tá viva até hoje, essa do Voldemort. Ela não foi estuprada por centauros. Demora. Como assim? Isso é oficial? Não. Gente, vocês nunca viram essa teoria e o negócio? Ela é estuprada por centauros. Mas isso não foi escrito lá pela J.K. Rowling, né? Não, não foi, mas tudo dá a entender que... Ou que ela só foi levada pro pé da floresta e ficou lá. E percebam que o Gabriel começou a falar da Dolores depois que ele pegou essa régua de metal maravilhosa, meu amor. 50 centímetros. Dolores Umbridge é a pior personagem de toda a literatura. Não sei se é pior. De todo mundo. Ela é horrível. É, mas eu acho que... E o que é interessante de Dolores Umbridge e desse ódio é porque, assim, ela tá tão próxima justamente desse tipo de personagem que se passa de bonzinho e que é, na verdade, cruel. Canalha. E que, tipo assim, se você sai um milímetro do que ele acredita... Porque, assim, de alguma maneira, na cabeça dela, ela tá fazendo o bem. Mas, assim, se você sai um milímetro daquilo que ela considera que é o bem, você vai ser morto, estuprado por centauros. Mas sabe por que que é o problema da... Por que que a gente se sente tanto assim com a Dolores? Que ela é um mal que não é fantasioso. Ela é um mal que existe. Bicha falsa. Ela não é... Ela é o Bolsonaro. É, sim. E ela, mais importante, ela não é o mal óbvio que merece ser colocado na cadeia. Ela não é o mal que pega uma metralhadora e metralha todo mundo. É, é. Ela é aquele mal que fala assim, ó, eu sou má, mas eu não tô fazendo nada que vai me colocar na cadeia. Não tá nada fora da lei, é. Que tá nada fora da lei. Entendeu? Isso que é o mais assustador. Tipo, você... Tipo, a pessoa é ruim, ela faz ruindade, mas você não tem mecanismos legais pra fazer nada em relação a ela. E se você fizer qualquer coisa contra ela, vai ser fora da legalidade e você que vai estar errado. Nossa, que ódio, né? E acho que o que eu mais odeio nela é que assim, o Voldemort, pelo menos, ele fala Eu sou ruim, quero matar todo mundo, vou dominar tudo isso aqui. Vocês sabem disso, né? Vocês estão cientes? Vou matar todo mundo. Ela não. Ela tá lá, falsa. Ociane. Ridícula. É, e o que eu acho interessante até disso é porque no mundo real, ecoando o que o Gabriel falou, no mundo real, esse é o tipo... É difícil, sim, existe o Bolsonaro, mas o Bolsonaro chega a ser cômico. Tudo bem que assim, o Trump é o Bolsonaro dos Estados Unidos e foi eleito. Então a gente precisa tomar cuidado. Mas o que eu acho é que tem muita gente fantasiada de bonzinho. E que a gente corre os riscos de sofrer, né? E eu acho que aí, emendando com o que a Lúcia falou, tem mais um problema. Tipo, o Trump não foi eleito pelo Trump. O Trump foi eleito pela maioria dos votos dos americanos que votaram. Ela não vai votar. Não, não. Ele ganhou por causa do colégio eleitoral. Não pelo voto geral. Sim. Mas de toda forma, pelo sistema eleitoral, mas assim, gente pra caramba que aceitava ele como presidente. E eu acho que isso é importante, lembrando da velha fera que você falou, assim, o vilão é a turba de seres humanos raivosos que vai lá querer bater na fera só porque ela é diferente. Mas o mais engraçado é você acompanhar e ver que, tipo, muita, muita, muita gente que votou no Trump se arrependeu. Sim. Quase imediatamente. Ele tá com uma ultra-rejeição, né? É, talvez. Lá nos Estados Unidos. Talvez ele tenha sido, sei lá, o voto de protesto dos americanos. Tipo, vamos votar nele só porque, tipo, a gente não concorda com nenhum. Mas ele não vai ganhar mesmo. Ele ganhou. Que fizesse igual fizeram na Califórnia. Talvez ele seja o Tiririca. Tem uma cidade na Califórnia que o prefeito é um coqueiro. Que o povo... Foi o cachorrinho? Tem também o cachorrinho. Tem o cachorrinho também, gente, maravilhoso. Mas, tipo, tem um coqueiro que se elegeu como prefeito de uma cidade porque eles não queriam votar em nenhum dos candidatos. Um coqueiro! Inclusive eu combinei com o Angelo que se vários cachorrinhos se candidatassem a presidente, a gente ia votar no Cocker Spaniel. Não é, no Cocker Spaniel no Golden Retriever, gente. Golden Retrievers são muito adoráveis. Não tem o que fazer. Tipo, você olha pro Golden Retriever e você fala, presidente. Mas eu ia votar num Vira Latinha. Porque o Vira Latinha ia ser tipo a Luciana Genro da eleição. Aquele que ia ser tipo 1% dos votos, mas a Lúcia tá lá. Ai, o Pug é tão fofinho. Eu votava num Pug. Eu não ia conseguir levar a série. Ele não tem fôlego pra ser presidente. Eu não tenho maturidade pra ser um Pug de presidente porque eu não ia conseguir levar a série nada. Sim. Mas eu acho que dá pra entender, né, gente? Eu não vou falar num gato. Na real, eu vou falar num gato. Gato domina mundo, verdade. Os gatos são vilões. Eles são monstros. Não, gatos não são... Os gatos são os mais egoístas, Luciana. Os gatos são os mais egoístas. Não. Os gatos não amam humanos. Quem é você pra falar que você não tem nenhum gato, eu tenho três. Existe um vídeo maravilhoso do MustFeed. Que pega essas pessoas, querido Danilo. Que fala que não gosta de gato. E colocam pra morar com um gato por uma semana. Vamos ver esse vídeo. São dez pessoas. Dez de dez falam, ok, eu teria um gato. Tem um cara que é tipo... Quatro de dez, adotado o gato. Desafio dado, é desafio aceito. Eu vou assistir esse vídeo. Tem um cara que ele é tipo muito, muito... Não, eu nunca vou gostar. Eu nunca, não sei o quê. Aí o gatinho com o mais subnombro dele é ele. Fica assim. Na última parte do vídeo, ele já tá com o gato assim. É muito bom, muito bom esse vídeo. Você tem que procurar. É que assim, sabe o que eu acho engraçado? Que por exemplo, eu e você, a gente gosta de gato. A gente gosta mais de gato do que de cachorro. Sim. Não acorda? Ao mesmo tempo, a gente entende que cachorros são adoráveis. Sim, a gente gosta de cachorro. Agora, essas pessoas de cachorro acham que gato é tipo... Nossa. Demônio. Demônio. O gato passou chave no meu carro. Sim. Não. Não é, não é. Isso jujou toda a minha cama. Me deixou doente. A gente gosta dos outros bichinhos também. Agora, as pessoas gostam mais de cachorro ou não gostam? Não, quem gosta de cachorro, só gosta de cachorro, gente. Os cachorros são assim com os animais que gostam. Deixa eu contar uma coisa. O Diego só queria cachorro, né? A gente falava assim... Ah, quando a gente casar, a gente vai ter um gato e um cachorro. Ele é. Gato e não sei por quê. Eu não. A gente vai ter um gato e um cachorro. Tá bom. Aí, ele tipo, só ficava quieto quando eu falava. Esses dias, ele viu um gatinho numa casa que ele até tirou foto do gatinho. Chegou pra mim com o celular assim... Então, a gente vai ter um gato? Só se for mesmo, tá? E mostrou a foto do gatinho. E aí, eu tipo... Tá bom. Que bonitinho. É porque a gente não vai ser muito diferente. Vai nomear o gato de Pessisqueira? Não. Eu tenho que olhar pra carinha dele pra saber qual vai ser o nome dele. Agora, como é que a gente saiu de monstro pra... Esse vídeo ótimo. Eu acho que esse é o momento de finalizar o vídeo. Exato. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Vamos continuar a discussão aí nos comentários. O que é um monstro literário ou não literário pra você? Obrigado por assistir. Curta, comente e compartilha esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. E até o próximo. Tchau. Eu não dei o... Eu vou acabar. Ai.